Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875, quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho a certeza, né? Fui fazer uma chamada orientação, um teste psicotécnico, orientação profissional, não sei como é que se diz aqui no Brasil. Então fui fazer uma entrevista, uns testes com uma psicóloga para ter uma orientação profissional, não é? E fiz os testes e tal e tal. E ela perguntou-me assim, o que é que você gostaria de fazer, o que é que você acha que poderia fazer? E eu disse, ó, eu não sei, eu estou na dúvida, talvez engenheiro, talvez gestor de empresa ou arquiteto. Estou na dúvida, não sei, ou arquiteto, ou engenheiro, ou gestor. Arquiteto porque eu gosto, eu acho que tenho uma mente criativa, gosto de criar, gestor, acho que pode ser uma coisa interessante, lidar com pessoas, organização, engenheiro, porque eu gosto de matemática, gosto de física. E eu caí no erro de responder isso, porque ela depois no relatório descreveu que eu podia ser ou arquiteto, ou engenheiro, ou gestor. Portanto, eu fui fazer o teste de orientação psicológica, de orientação profissional, e ela respondeu-me aquilo que eu lhe tinha respondido e fiquei na mesma, não é? E então fui para física. Fui para física, o meu pai conhecia um, conhecia, tinha um amigo que conhecia um professor que era um cientista maluco em Portugal, um cientista doido, maluco aqui talvez é uma palavra muito forte aqui no Brasil. Foi o homem que fez o primeiro satélite português, mandou o primeiro satélite para o espaço de Portugal, país pequeno, não é? Ninguém pensa que Portugal tem um satélite há 20 anos atrás. Portanto, foi o homem que concebeu o primeiro satélite em Portugal, chamado POSAT, era o satélite português, uma coisa assim, então esse homem disse, bom, você tem que ir para física e foi esse homem que me conselhou a estudar física. E eu fui, pronto, fui estudar física e eu fui convencido que era a melhor opção porque pensava, se for engenheiro civil vai ser uma chatice, vou passar a minha vida a fazer pontos e fazer estradas, vai ser, pronto, se for engenheiro mecânico vou passar a minha vida toda a fazer motores e a fazer, se for engenheiro elétrico vou passar a minha vida toda a fazer eletricidade. E portanto, disse, bem, é melhor ir para física que eu não sei o que é que eles fazem. E portanto, pelo menos não vou passar a minha vida toda a fazer uma única coisa, vou ver o que é que é isto.